Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TVSB Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. A partir de agora, tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Participando aqui junto com a gente, mandando fotos, imagens aí dos problemas da sua rua, do seu bairro, nosso WhatsApp aqui na sua tela. Interaja aqui junto conosco, se inscreva no canal da TVSB Notícias, dá um joinha aí, curta e também acione o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo? Então vem junto comigo a partir de agora. Olha, uma jovem de 22 anos foi detida ontem, domingo, ao tentar entrar no centro de detenção provisória do CDP de Americana. Veja só, com porções de drogas sintéticas e maconha. O flagrante ocorreu quando ela passou pelo scanner corporal. Aí a Secretaria de Administração Penitenciária fez o quê? Informou que essa mulher é mulher de um preso. E ainda a Secretaria disse que destacou que vai abrir uma investigação sobre o envolvimento dela com o preso que ela estaria visitando com esses entorpecentes. E vai tomar medidas cabíveis, providências quanto a esta mulher. Viu só? Ela acabou indo lá visitar o marido e levando um pouquinho de drogas sintéticas e maconhas, hein? Que absurdo! Agora, ainda bem que ali, ó, o scanner corporal pode conferir, comprovar que ela estaria entrando com o produto dentro do CDP de Americana. Olha aqui na área policial ainda, o corpo de um homem de cor parda foi localizado na tarde de sexta-feira. Aproximadamente 60 anos de idade foi ali na linha férrea sobre a ponte entre os bairros Jardim Conceição e Boa Vista. A nossa equipe de reportagens esteve lá, você vê aí nas imagens, a polícia militar disse que o corpo não havia sinais de violência e perfuração. O homem não era conhecido da vizinhança e esta morte será investigada pela polícia civil de Santa Bárbara do Oeste. A perícia foi chegar no local depois de duas, três horas que o corpo teria sido avisado que estava naquele local. A gente continuou aqui na área policial falando que a polícia militar encontrou na manhã de sábado o corpo de um jovem de 21 anos. foi numa área rural, foi no bairro Cruzeiro do Sul, segundo a PM, esse jovem foi reconhecido pelos familiares o Gleirisson William Cordeiro Santos. Ele não apresentava também sinais de violência, ele foi encontrado ali na avenida Cândido Binhoto. O corpo também estava apenas com uma bermuda colorida e ele estava sem camisa. Olha, e mais essa morte que será investigada aqui em Santa Bárbara do Oeste, esse jovem de 21 anos que foi localizado sem vida na manhã de sábado aqui no município barbarens. E teve acidente ontem aqui na nossa região, uma mulher ficou gravemente ferida após uma colisão entre um carro e uma moto. Foi na rodovia Anhanguera, em Americana. O acidente ocorreu no fim da tarde de ontem, domingo. O helicóptero Águia da Polícia Militar atendeu a ocorrência, ao atendimento, e encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Sumaré. O acidente foi na altura do KM 120, sentido capital. Não houve reflexo no trânsito. E com essa notícia, o Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Por hoje é só. Até amanhã, pessoal. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Fanta. Fanta.